Oi, meus amores! Eu tô aqui pra gravar mais um do meu vídeo pra vocês. E antes de mais nada, eu quero explicar pra vocês o motivo de eu ter dado essa sumida, de não tá vindo mais vídeo aqui no canal e de repente eu ter dado essa desaparecida de quase duas semanas. O que aconteceu, gente? Estamos com um problema de energia aqui em casa. Eu tava tentando editar o último vídeo que vocês assistiram agora da base da Shines e a energia caia e apagava o vídeo, desigava a dor e reiniciava tudo. E aí eu tive que esperar arrumar, só que não arrumou. Então eu tô tentando editar pra vocês aqui pelo celular, igual vocês acabaram de ver o vídeo da Shines que eu postei pra vocês. E hoje eu vim trazer aquele vídeo que todo mundo adora, que é o 50 fatos sobre minha pessoa. Sim, ó, nada a ver! Que é o 50 fatos sobre mim. E eu tô aqui com a minha colinha, né? Porque, assim, a colinha nem eu sei dos 50 fatos sobre mim, não é mesmo? Eu espero que vocês gostem. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, que é Karen P. Underline Damasceno. Eu travei porque eu esqueci o Instagram, que eu troquei agora recentemente. Então é Karen P. Underline Damasceno. Me segue lá. Eu sempre tô fazendo enquete com vocês, tô postando sempre fotinhos legais. E a última publicação que eu fiz, que agora na verdade não vai ser a última quando vocês assistirem esse vídeo, é de 5 unhas pro Natal. É... 5 e 10 de unhas pro Natal. Eu espero que vocês gostem. Então vai pra lá e bora pra assistir esse vídeo que eu já falei demais. E o primeiro fato sobre mim é que o meu nome do meio é Paco. Ou seja, meu nome completo é Karen P. Underline Damasceno. Sim! É estranho, eu não gosto de falar. E muita gente não sabe desse fato. O segundo fato é que eu nasci no dia 6 de outubro de 1998. Terceiro fato é que eu tenho 19 anos. Quarto fato é que eu nasci em Santo André. Quinto fato é que eu moro em São Paulo. Eu nasci em Santo André, porém eu moro em São Paulo. Seis, já joguei basquete. Sim, gente, apesar da minha minimetricamente altura, sim, eu já joguei basquete. Sétimo fato é que eu sou muito moleque. Eu sou muito moleque, muito moleque. Eu sou muito brincalhona e isso às vezes atrapalha até demais. Porque às vezes as pessoas não me levam a sério. É bem impossível de me levar a sério. Porque eu sou muito moleque, eu sou muito brincalhona e às vezes isso me atrapalha um pouco. Grava bola, empinava pipa. Não no fato. Já fiz um mês de academia, sim, gente. Eu já fiz um mês de academia e nunca mais eu fiz. E é isso. E tipo, fiz um mês de academia e parei. E é isso. E hoje eu sou a pessoa que eu sou hoje aqui sem fazer academia, né? Décimo fato. Eu amo Burger King, gente. Amo comer no BK. É o lugar que eu mais amo comer. Quer me dar um presente, velho, me leva pra comer no BK. Pronto, eu tô realizada. Eu amo, sou apaixonada. É o meu lugar preferido. Décimo primeiro fato. Eu tenho bonecas guardadas até hoje, gente. Sim, eu tenho 19 anos e ainda tenho bonecas guardadas. Décimo segundo fato. Eu tenho três cachorros. Décimo terceiro fato. Sim, gente. Eu não sou filha única. Eu tenho mais um irmão. O nome dele é Kevin. E ele é mais velho do que eu. Décimo quarto fato. Comecei a andar com 10 meses, gente. Sim, isso é meio que uma polêmica pra muita gente. Porque com 10 meses, às vezes as crianças não estão nem gatinhando. E eu com 10 meses já estava andando. Pra você ver como a criança aqui era moleque. Era moleque desde pequenininha. Com 10 meses, a pessoa aqui já começou a andar. Décimo quinto fato. Repetir um ano na escola. Sim, eu repeti um ano na escola. Mas não foi porque eu quis. Foi por causa de briga. Eu tava sofrendo bolinho na escola. E minha mãe teve que me tirar dessa escola pra eu não apanhar. E eu repeti oitava cedo. No caso, 33, 34. Sim, gente. Esse pedrinho aqui, ó. Tá até sujo. É 33, 34. Então quem quiser me dar sapato, já sabe. É o duro. Ah, isso aqui é um fato que quase ninguém acredita tão bem. Que na minha família, só eu sou loira dos olhos claros. E não é loira atingida, não, gente. De luzes. É loira de raiz. Porque, ó. A cor da minha raiz aqui, ó. Só eu sou assim na família e tem olho claro. Tenho mania de morder a boca quando estou nervosa. Décimo eitavo fato. Minha mania fica assim, ó. Tô entortando a boca e mordendo. Minha mãe odeia isso. Né, mãe? Tá nem ouvindo. Minha mãe odeia isso. Odeia. Décimo eitavo fato. Sonho ir pra África e Israel. Gente, é um sonho assim. Que em nome de Jesus, eu vou realizar até 2022. Meu Deus, ano que vem, em nome de Jesus, eu vou viajar pra África e vou pra Israel. Só preciso tirar meu passaporte. Sou cristã, gente. Pra quem pergunta e não sabe, sim, eu sou cristã, mas é impossível. Porque esse canal aqui parece que só tem louvor, né? Parece que eu só canto louvor. Mas quem quiser deixar a sugestão de música secular pra mim cantar, quem quiser deixar pra mim aqui nos comentários algum tipo de música sertaneja que eu gosto, assim, de música sertaneja, deixa aqui embaixo. Décimo primeiro fato. Cuido dos jovens da minha igreja, assim, eu sou líder dos jovens da minha igreja. Tenho pavor de borboleta. Galera, quer me assustar? Me coloca uma borboleta na frente, mano. Nossa, eu te mato, sério. Eu mato a pessoa pra colocar uma borboleta na minha frente. Amo viajar. Amo viajar. Minha cor preferida é roxo. Meu cabelo é loiro médio. Sonho conhecer Orlando. Odeio legumes e verduras. Fruta que eu amo é manga. Meu apelido é... Meu apelido íntimo, tá, gente? Não vai me chamar nas redes sociais assim, não, porque eu não vou ser ignorante. Meu apelido pra quem é íntimo meu é Kaká. Sou sensível, sim, apesar de não parecer, não é mesmo? Eu sou um pouco sensível. Às vezes, dependendo do que você vai falar pra mim, às vezes eu vou chorar. Como pode ser que eu seja sensível a ponto de ser ignorante com você, porque eu também sou muito ignorante. Falo muito. Falo, 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 falo. Falo muito. Sou da Igreja Mundial do Poder de Deus. Dou risada de qualquer coisa. Odeio comida japonesa. Detesto comida japonesa. Detesto comida japonesa. Amo cabelo longo, mas não consigo deixar o meu ser longo. Longo assim, gente. Amo cabelo longo batendo no bumbum. O meu é desse comprimento aqui, ó. Eu quero meu cabelo no bumbum, mas eu não consigo deixar o meu batendo no bumbum. Já fui morena. Sou zoeira demais. É igual que eu falei que eu sou moleca. Eu sou muito zoeira. Às vezes as pessoas passam nervoso comigo de tão zoeira que eu sou, que eu sou zoeira de pau extremo. Na escola eu era quieta. Sim, gente. Na escola eu era quieta. Por incrível que pareça, na escola eu era quieta. Hoje em dia eu não sou mais. Eu sou doida e eu não conseguia me misturar com as outras pessoas. Eu era tímida, não conseguia me misturar e hoje eu sou a mesma que eu sou hoje, né? Jerry. Eu amo Grey's Anatomy. Minha série preferida é Grey's Anatomy. Então termina aqui a décima terceira temporada. E vou começar já... Vai sair, né? Décima quarta, né? Mas eu vou iniciar ela de novo, a série Grey's Anatomy. Eu gosto de ouvir sertanejo universitário. Nossa, Karen, que cristã. Cuida dos jovens. Gosto de ouvir sertanejo universitário. Aprendi a cantar sozinha. Por que eu coloco o cantar? Porque eu não canto bem. Eu não me considero uma pessoa que canta bem. Eu me considero alguém que embroma por aí e sai cantando. Isso sim. Agora, cantar bem eu nunca me considerei que eu canto bem. Já fui de zebra pra escola no presídio? Eu já fui de zebra pra escola no presídio. E tem uma dor tão grande no meu coração, você não tem noção. Nem porque, nossa, era muito triste, cara. Fiquei muito chateada. Quando eu cresci, quando eu cresci agora, que eu vejo essa foto, abominal é por isso. Não acha que eu falei isso com a minha filha. Pode ser que eu faça. É bonitinho, né? É bonitinho um dos outros, né? É bonitinho um dos outros. Agora, minha criança, você tá vendo a fantasia, não gosta nada, não. Eu já pesei 48 quilos. 48 quilos. Sim, eu já pesei. Atualmente, eu tô pesando 60 quilos. Porque, na realidade, eu fui na nutricionista e o médico falou pra mim que eu tenho que perder 4 quilinhos. Pelo fato... Rensongos. Maravilhosa. O médico falou pra mim que eu tenho que perder 4 quilinhos. Tem que ficar com 56, 57 quilos. Porque eu sou baixinha, então, às vezes, acaba ficando acumulada aqui onde tá, né? Na bariguinha, né, amiga? Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho um olho que eu tenho miopia e o outro eu tenho astigmatismo. Eu amo filme de comédia. Eu não gosto muito de filme de drama, filme que faz chorar, não. Eu adoro filme que faz você dar risada e faz você ficar alegre. Porque eu sou uma pessoa alegre. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Eu não gosto muito de ficar chorando, de tristeza, de raiva, de brigas. Eu não gosto. Então, eu amo filme de comédia por esse fato. Sou viciada em doce, gente. Isso é um caso um pouco sério de se falar. Porque, assim, eu sou viciada em doce. Eu sou viciada em chocolate. Eu sou chocolate. Eu sou chocolate. Eu amo doce. Eu amo chocolate. Eu amo chocolate. Amo chocolate. Amo chocolate. Eu nunca bebi e nunca nem fumei. Graças a Deus, eu nunca fiz nada disso. Pra glória de Deus. Eu tenho 1,52m de altura. Sim, gente. Eu tenho 1,52m de altura. Eu sou, tipo, um pedacinho do céu. Descente. Entendeu? O quinquagésimo, acho que é que fala. Não sei como é que fala. O número 50. O 50 artado sobre mim. O último. É que eu conto piada só... Eu conto piada e eu deixo piada só. Normal. Super normal, né? Super comum a pessoa fazer isso, né? E eu tô com medo de ficar fazendo assim aqui nos vídeos e isso vai acabar incomodando porque isso é chato de fazer assim. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal. Comenta aqui se você também é evangélico e também às vezes escuta uma música circular como o sertanejo universitário, como eu escuto o Jorge Mateus e tal. Comenta aqui embaixo, comenta sugestões de vídeo aqui embaixo e bora pro próximo vídeo que eu já vou gravar outro vídeo aqui agora pra vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.